E aqui é a aula 8, quarto ano, A e B, correção da fase 85 e 86, 15 do 5. Vamos, gente, corrigir. Pegue um livro para acompanhar. Para viajar de determinado lugar para outro, uma pessoa pode ir de ônibus ou de avião. E, para voltar, ela pode escolher entre navio, trem e carro. De quantas maneiras diferentes é possível realizar a viagem de ida e volta desse lugar? A tia vai dizer, vai dar a resposta aqui. É possível viajar de seis maneiras diferentes. As possibilidades são de ir de ônibus. Vou botar aqui o nome ônibus. Ônibus. Aqui ele vai de ônibus e vai voltar de trem, né? Aqui eu tenho uma maneira. Agora, outra maneira. De ir de ônibus, ele vai de ônibus de novo e vai voltar de carro. Aqui é a viagem que ele está fazendo, tá, gente? Ó, ele vai de ônibus e vai voltar de trem, ele vai de ônibus e vai voltar de carro. Aqui é a segunda maneira. Agora, a terceira maneira. Ele ir de avião. Vamos pegar o avião agora. Ele vai de avião e voltar de trem. Aqui é a terceira maneira. Vai de ônibus e volta de trem. Vai de ônibus e volta de carro. Vai de avião e volta de trem. Agora, a próxima. Ir de avião e voltar de navio. Avião e voltar de navio. Quarta maneira, né? Ir de avião e voltar de navio. Ir de avião e voltar de carro. Vai de avião. Ir de avião e vai voltar de carro. Quinta maneira. Vamos ver. Vai de ônibus e volta. Vai de ônibus e vai voltar de navio. Falta só mais uma. Vai de ônibus e vai voltar de navio. Ó, sexta maneira aqui, ó. Primeiro, ele vai de ônibus e volta de trem. Vai de ônibus e volta de carro. Vai de avião e volta de trem. Vai de avião e volta de navio. Vai de avião e volta de carro. E vai de ônibus e volta de navio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis maneiras. Agora, a gente vai para a questão doze. Questão doze. Olha aqui, a questão doze. Gilberto vai comprar três caixas de chocolate. Cada caixa possui vinte e cinco chocolates. Olha, está aqui, ó. Vinte e cinco vezes três. Vinte e cinco é o quê? Vamos ver o quê? Uma caixa de chocolate tem vinte e cinco. Ele quer três caixas. Vai ficar o quê, ó? Três vezes cinco, quinze. Vai um. Três vezes dois, seis. E um dá sete. Ele vai ter setenta e cinco chocolates em cada caixa. Página oitenta e seis. Página oitenta e seis. Uma empresa tem dois ônibus. Cada ônibus pode transportar até sessenta e dois passageiros por viagem. A sentença está assim, ó. Sentença. Sessenta e dois vezes dois. Agora o cálculo. Ao total, quantos passageiros a empresa pode transportar por viagem? É sessenta e dois. Agora aqui é o cálculo. Tá um cezinho. Sessenta e dois vezes dois. Dois vezes dois dá quatro. Dois vezes seis dá doze. Então, ele pode o quê? A empresa pode transportar cento e vinte e quatro passageiros por viagem. Vocês estão percebendo, ó, que eu estou multiplicando primeiro pela unidade, depois pela dezena. Agora a B. B, aqui, ó. Vamos ler. Em uma fábrica com cinco máquinas, cada uma produz quatrocentas e vinte e três peças. Aqui a sentença. Vou colocar um Szinho. Sessenta e quatrocentos e vinte e três vezes cinco por dia. Qual é a produção diária? Gente, ela tem cinco máquinas. E produz quatrocentos e vinte e três vezes cinco. Cinco vezes três, quinze, vai um. Cinco vezes dois, dez, e um, onze. Cinco vezes quatro, vinte, e um, dá vinte e um. Dois mil cento e quinze. A produção diária é de dois mil cento e quinze. Um caminhão transporta duzentos e quarenta e sete caixas com dez sucos em cada caixa. Quantos sucos ele transporta? Gente, aqui é a C. Ainda é a questão treze, a página oitenta e seis. Vamos ver. Um caminhão, ele transporta, o quê? Duzentos e quarenta e sete. Aqui é a sentença. Duzentos e quarenta e sete, com dez caixas em cada. Então, é vezes dez. Fica o quê? Duzentos e quarenta e sete vezes dez. Zero, 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 sete, quatro, dois. Dois mil quatrocentos e setenta. Gente, agora a D. Pedro comprou uma bicicleta e pagou em cinco prestações de oitenta. Então, é o quê? Cinco prestações de oitenta. É o quê que é a D? Oitenta vezes cinco. Aqui é a sentença, ó. Agora, como é que eu vou fazer o cálculo? Oitenta vezes cinco. O quê? Dá quatrocentos reais. A bicicleta custou quatrocentos reais. Gente, aí a quatorze, vocês vão fazer a página oitenta e sete e oitenta e oito, tá certo? Vão ver que essa aqui é falando de probabilidade depois, igual essa daqui da página oitenta e cinco, a questão oito. Viu? E a próxima é a oitenta e oito. Viu? Essa página aqui é oitenta e sete, a questão quatorze. Quatorze, ela fica, começa na oitenta e sete e termina na oitenta e oito. Viu? Aí agora, só a questão quatorze e a questão quinze vocês vão fazer em casa, tá certo? Página oitenta e sete e oitenta e oito. Tchau.